Está de volta, Kid vs. Cat, no Disney XD. Cócegas Calmantes Pena que o rali de caminhões gigantes de hoje tá esgotado, né? É, mas esse aqui também é legal, rá! A massa pra você pode não ser, mas eu acho demais. Ah, é? Você vai parar no ferro velho quando eu... Gato! Isso é meu bapho de peixe! Senhor Gato, aí está você, Kuti Kuti Kuti! Ah, funciona! E como diz na revista dos amantes de gatos, Kuti Kuti Kuti! Sente cócegas, né? Culpe, Senhor Gato, em nove horas! Olá, Senhor Gato Cosquinhas! O que tá fazendo? Você vai ser fatiado e picotado! Tudo sob controle! Observe! Kuti Kuti Kuti! Deve ter sido o lado errado! Senhor Gato, você está aí? Puxa, isso é incrível! Por que não funcionou com você? Ah, vai funcionar, Dennis. Vai, sim. Como sempre dizem, mantenham seus amigos próximos, seus inimigos próximos e a sua irmã caçula mais próxima ainda. Na verdade, ninguém diz isso. Um, dois, três! Oba! Meu unicórnio vai ter que cavalgar num arco-íris! Uhul! Tem certeza de que vale a pena? Você escolhe, Dennis. A aventura do unicórnio feliz num arco-íris ou uma viagem no misturador do gato? Seu unicórnio aterrissou numa banheira de pudim. Pede uma rodada. Milly, o Senhor Gato quer cócegas. Ouro da cosquinha! Tchau, pai. Vou levar a Milly ao parquinho. Por que vocês estão sempre brigando? Quantas vezes eu tenho que... O que você disse? É legal ficar com o Coupe. Ele não é sujo, nem fedorento, nem chato. Eu decidi que eu tenho que me esforçar pra ser uma influência positiva pra minha querida irmãzinha. Nunca achei que viria esse dia. Meu menino está crescendo. Ah, pai. O dele está olhando. É claro, é bom. Então, divirtam-se no parquinho. Estou orgulhoso. Estou orgulhoso. Ah. Ah! Mãe! Vem cá, Sr. Gato. Vamos para o parquinho. Eu vou fazer com as 15 em você até chegarmos lá. Essa é a Millie e esse é o Cupe, meu mais velho. Ainda ontem andava por aí com a fralda cheia e agora está interagindo com a irmã. E a qualquer momento estará com pelos debaixo do braço e espinhas. Muitas delas se puxar o paizão aqui. Me diga, seu filho é fã dos caminhões gigantes? Com certeza. Esses são... Dois ingressos para o rali de caminhões gigantes desta noite. O que troca por eles? Sei que podemos ver alguma coisa, mas devo adverti-lo que eu sou um baita negociador, hein? Foi bom fazer negócio com você! Ah, o pobre rapaz não teve nem chance. Estou balançando num balanço, balançando num balanço. Ah, não podemos ir para a pista de skate? Não! Eu adoro balançar num balanço, pra cima, pra cima. Que barulho estranho é esse? Sua irmã. Não, o outro barulho estranho. Olha! Já volta, Kid vs Cat, no Disney XD. Está de volta. Kid vs Cat, no Disney XD. É, a gente não devia estar correndo ou se abaixando. Lá, 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 lá. Culpe, me empurra mais alto. Está atrás da Minnie. Por quê? Por que ela descobriu seu ponto fraco? Boa dica, gato. Como eu queria me salvar? Ai, meus óculos! Como? Você está bem? O que foi aquilo? Minnie, temos que ir pra casa agora. Gato, faça alguma coisa. Ei, cuidado! Cuidado com essas garras. Isso é chifão. Isso é divertido! Chegamos. A brincadeira de cavalinho acabou. Oi, pai. Tchau, pai. Minnie está em casa. Preciso ir. Tchau. Espere. Eu tenho ingressos. Puxa vida, não aguento mais correr. Eu sinto o posto do meu fígado. Era muito melhor quando eu não podia ter... Ah! Culpe! Ah! É isso aí! Pessoal, podemos nos concentrar em ficar vivos. Podem se destruir mais tarde. Por que não pega alguém do seu tamanho? Uau! Tipo aquele ali? Vamos! Esse programa é chato e o controle está quebrado. Onde estão seus óculos? Eu não sei. O Culpe foi procurar. Ah, ele vai perder o rali dos caminhões gigantes. Eu consegui esses ingressos. Eu adoro caminhões gigantes. Eu posso ir? Posso, posso, posso. Ok. Não faz sentido perdê-los mais. Nós temos que ir, porque já começou. Obrigada, papai. Ah, cara. Onde liga essa coisa? Ai. Boa! É! Ah, conseguimos. Nós reciclamos. É isso aí, Nelly. Temos um competidor de última hora no nosso espetacular Smag Smaga. Que demais. Estamos no rali dos caminhões gigantes. Estamos participando do rali dos caminhões gigantes. Oh, e vou lá para três tiradas de loucura, loucura, loucura. Onde são nossos lugares? Eu queria que Culpe estivesse aqui. Ele iria adorar. Você viu aquilo, Nelly? Você viu aquilo, Nelly? Nelly? Acho que isso é demais, Dennis. Foi bom te conhecer, Culpe. Só não gostei do dia de hoje. Licença, essa é a fila da pipoca. Senhor Gato, o que está fazendo aqui? Sentiu saudade de mim? Foi? Cudi, cuti, cuti, cuti. Cudi! Culpe, olá. É você? Está aqui, Nelly. Ah, senhor Gato! Nelly, estava procurando por você. Culpe, o que está fazendo aqui? E, Dennis? É, tentando arrumar os ingressos. Ah, que pena, amigão. Perdeu o espetacular Smag Smaga final. Ah, nosso carro. Acho que vamos para casa a pé. Nelly, por que você está aqui? Você não gosta dos caminhões gigantes? Você não me conhece mesmo. Eu sei que você é uma chata. Eu sei que você é muito mais. Ah, foi boa enquanto durou. Vamos parar na livraria. Quero ver as novidades na área de educação dos filhos. E eu mal posso esperar para sair daqui e entrar numa banheira quente com velas aromatizadas. É, vou comprar um livro para seus pais também.